Ok? Ok. Líder, o senhor acha que vai ter quórum na sessão de segunda-feira, que pode gastar uma dada do presidente afastado? Bom, uma sessão marcada com 30 dias de antecedência, o natural é que sim, que tivéssemos quórum até quando se tratar de uma única votação no mês de setembro. Pelo menos é o que está previsto para todo mês de setembro. Todas as bancadas estão informadas, avisadas. Eu imagino que teremos, sim, quórum para a abertura dessa sessão ou dessa votação especial da segunda-feira. Se não conseguir realizá-la na segunda, poderia ir para a terça? Então, acho que é importante a mesa já informar as bancadas e os deputados que, se não ocorrer uma votação na segunda-feira, que ela poderá ocorrer na terça-feira. O importante é sempre deixar as bancadas avisadas em um, dois dias de antecedência, para que não sejam perigos de surpresa e, enfim, evitar que os deputados retornem suas bases. O deputado Carlos Baru acaba de chegar e ele já disse que vai apresentar uma questão de ordem para transformar o parecer do Conselho de Ética num projeto de resolução, que poderá ser emendado se imediatamente alguém apresentaria uma emenda para transformar a cassação apenas em uma suspensão de mandato. É possível fazer isso? A votação do próprio impeachment no Senado, ela fez com que todo o mundo legislativo, o Congresso, a Câmara dos Deputados, o próprio presidente Rodrigo Maia manifestou que pode haver alguma interferência na questão política. Uma questão política no sentido de que tudo que é deliberado pelo plenário pode ou não ser destacado. Esse é o princípio. Se os deputados ou alguns deputados vão apresentar questões de ordem, essa questão de ordem será deliberada ou pelo presidente ou pelo plenário. Por isso que eu acredito que teremos coro na segunda-feira. Nós não sabemos quais serão as questões de ordem, os recursos, enfim, mas todos devemos estar preparados para vencermos essas questões de ordem, recursos, para então votarmos definitivamente essa questão do deputado Eduardo. Então, deixa eu fazer então, desde 2004, a Câmara só vota a cassação de mandato com o parecer do Conselho de Ética, nunca com o projeto de resolução. Cabe uma mudança ou você acha que o presidente vai manter a tradição? Eu, a impressão que eu tenho é que o presidente vai deliberar para o plenário. Situações, nós temos percebido ao longo desses anos, não que cada caso é um caso, mas que existem situações que demandam interpretações. São situações distintas e diferentes, mas a impressão que eu tenho é que o presidente Maia vai jogar para o plenário qualquer discussão, qualquer questão de ordem que tenha realmente divergências muito fortes e que o plenário soberano decida.